Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. E hoje, agora, nesse vídeo, a gente vai finalizar o texto A Psicologia e a Metafísica da Meditação Primitiva. Eu já nem vou me alongar, já nem vou fazer grandes preâmbulos aqui, já vamos partir direto para o texto, porque senão fica aqui uns vídeos enormes, a gente está todo o tempo tentando fazer um vídeo mais curto, mas acaba se estendendo. Então, só para a gente retomar um pouquinho do que a gente viu no último vídeo, só lembrando lá que o Johnson, desse livro aqui, que a gente viu lá, do Xamanismo e a Ciência, uma história da meditação, ele estava colocando ali, e vai apresentar ali no livro, um pouco dessa estruturação de como surgiu essa prática que a gente denomina de meditação. Ele enfatizou ali no texto, quem não ia ensinar a meditação, não era esse o objetivo, não era esse o foco do texto e nem do livro, mas efetivamente fazer com que a gente possa compreender um pouco mais sobre como é que esse fenômeno foi estruturado ao longo da história até chegar a gente hoje. E aí ele vai colocar um pouco, que isso começa há 500 anos, mais ou menos antes de Cristo, quando vai ter os primeiros povos ali do norte da Índia, e os indo-europeus, os indo-arianos, que começam ali a se cansar um pouco daquelas práticas excessivamente ritualísticas dos Vedas, começa a surgir ali um movimento de reação, onde se busca uma transcendência estática, uma transcendência da mente por um modo de prática estática, que aí seria efetivamente a meditação. Isso acaba tendo uma grande adesão por um número considerável de pessoas, acaba surgindo aí uma nova prática, uma nova filosofia, um novo modo de praticar aí a sua elevação do ser ou a elevação do espírito, que aí a gente pode até já denominar como sendo o surgimento do budismo, muito marcado pelo mito do Siddhartha, pela lenda, pelo mito mesmo, do Siddhartha que se torna Buda, e aí a gente vai ver surgir o budismo, e uma contra-reação a esse movimento, que aí vai ser o surgimento do hinduísmo, então ele vai fazer aquela separação ali, de que nesse período aí vão surgir essas duas correntes espiritualistas, que vai ser o budismo e o hinduísmo, mas elas vão ter suas diferenças, o budismo vai ser mais, como é que eu vou dizer, não é mais clean, mas é mais... clean, acho que é a palavra, mais minimalista, vamos usar esse termo, enquanto o hinduísmo vai continuar com todos aqueles rituais, com aquela promiferação de Deus, o budismo não vai entender a ideia de um Deus e tudo mais, então vão ter lá suas diferenças, mas uma coisa eles vão ter em comum, que vai ser o eixo central ali do desenvolvimento de ambas as doutrinas, que é, eles vão circundar ali em torno da meditação, e o que vai ser a meditação? A meditação vai ser basicamente essa transcendência da mente, essa transcendência que a pessoa obtém por meio de um êxtase, de um êxtase meditativo, esse êxtase meditativo, ele vai efetivamente fazer com que a pessoa tenha lampejos, daquilo que nos textos indianos vai estar sendo chamado de mente profunda, ou budi, então a gente vai ter lampejos, a gente vai ter acesso a essa mente profunda, que eu fiz um paralelo ali, quando eu fiz uma comparação, que seria como se na psicologia a gente dissesse o self, é como se a gente tivesse lampejos do self, é como se a gente tivesse lá, toquezinhos do inconsciente, eu até fiz aquela analogia lá, que tipo, o êxtase meditativo, a revelação, entre aspas, que a gente obtém num êxtase meditativo, meditativo seria muito semelhante àquelas revelações que a gente tem no sonho, inconsciente se manifestando por meio do sonho, onde a gente tem aquele insight, diz, meu Deus, é isso e tal, então a meditação forneceria esses, esses pequenos estados de êxtase, de êxtase, que fariam com que a gente tivesse um vislubramento dessa nossa consciência mais profunda, representada aí pela mente profunda, ou budi, numa linguagem indiana, só que obviamente, como ele vai falar ali no texto, o Johnson, como todo estado psicológico, ele é permanente, ele não é permanente, desculpa, ele não é permanente, ele é transitório, dá aquele momento ali e depois passa, então não é porque a gente teve um êxtase místico, um êxtase meditativo, ou até mesmo um êxtase místico, porque a gente pode conseguir um êxtase meditativo por um transe místico, por um ritual místico, tudo mais, mesmo que a gente tenha esse contato com a nossa mente profunda, a gente não se transforma, a gente não se torna um Buda, da noite para o dia, de um ampejo, mas essa experiência causa uma pequena modificação, ela causa um impacto na gente, e sucessivas repetições desses pequenos impactos, é o popular Iaguamola em Pedra Dura, tanto bate até que fura, esses sucessivos contatos, pequenos contatos, pequenos lampejos, com esse aspecto mais profundo da nossa consciência, esse aspecto da nossa mente profunda, vai fazer com que aos poucos a gente vá alterando, a gente vá mudando o nosso psiquismo, a nossa percepção do mundo, a nossa percepção da realidade, o nosso entendimento sobre o que nós somos, e o que é a realidade, o que é o mundo, o que é o universo, o que é Deus e por aí vai, por que a gente está aqui, aí a gente vai até, quem sabe responder as grandes dinheimas da filosofia, por que a gente está aqui, por onde é que a gente vai, qual é o objetivo disso tudo, então basicamente foi isso que a gente viu lá no último vídeo, que é fazendo um resumão aí, do que o Johnson vai apresentar nessa primeira parte do texto, então para a gente dar continuidade agora, vamos finalizar o texto, e aí a gente, bom, depois eu falo lá no finalzinho, porque no finalzinho eu vou falar um pouquinho aí, sobre algumas práticas de meditação, mas deixa eu falar lá no final, então vamos para o texto, então continuando ali a explanação do Johnson, ele vai colocar ali, outro ponto interessante, a gente parou bem naquela parte ali, onde ele fala que, o que a meditação vai fazer, que a gente vai ter contato com esses pequenos êxtasezinhos, esses pequenos momentos de êxtase meditativo, e isso vai causando pequenas mudanças psicológicas na gente, até que chega um ponto que a gente efetivamente altera o nosso ser, altera o nosso modo de ser, o nosso modo de se relacionar com o mundo, então ele vai colocar ali, aqui outro ponto interessante, identificado pelos metafísicos indianos, de 500 anos antes de Cristo, é que é possível encontrar na psique humana, as origens das nossas frustrações, ou da nossa doença, e consequentemente o mecanismo de servidão às experiências transitórias mais repetitivas, antecipando em alguns séculos aquilo que seria descoberto no ocidente por Freud, eu vou só ler aqui mais embaixo para depois explicar isso aqui, então, ali literalmente tirado lá do texto do Johnson, ele vai colocar aqui, a ideia acabada, acabada da consequencialidade, o que a gente poderia chamar, com o que na cultura indiana a gente vai chamar de karma, aqui o karma é com K, escrevi com C, esqueci de corrigir, é com K, que a gente vai chamar de karma, no desenvolvimento da personalidade, desculpa, vou ler de novo, a ideia acabada da consequencialidade no desenvolvimento da personalidade, que Freud trouxe à atenção coletiva, constituía uma pedra angular dessa psicologia, então, o que ele está colocando aqui, o que o Johnson está querendo dizer nessa parte do texto, ele vai dizer assim, olha, esses metafísicos aqui indianos, essas primeiras pessoas que começaram a fazer essas práticas meditativas, começaram a alcançar esse transe, místico, esse êxtase meditativo, o que eles começaram a perceber foi que elementos da psique, é possível a gente encontrar na nossa psique, no nosso próprio aparelho psíquico, usando a linguagem da psicanálise, os mecanismos que vão dar a base para as nossas frustrações, e, consequentemente, que mecanismos são esses? Basicamente, é a ideia de que a gente fica apegado a uma ideia, que aí, no próprio budismo, a gente fica apegado a um desejo, apegado a... apegado, tem um apego a um objeto transitório, como, por exemplo, um objeto aqui do mundo, a gente fica, desenvolve um desejo, o desejo está ali na base, do apego, se apega a alguma coisa que é transitória, porque tudo que está no mundo é transitório, e, efetivamente, a gente acaba tendo um sofrimento, porque vai querer que as coisas transitórias não sejam transitórias, mas não adianta, as coisas não vão mudar a natureza delas. Então, o que acontece é que o adoecimento do ser, da alma, o que a gente vai chamar de um karma negativo, uma coisa ruim que vai acontecer na minha vida, o sofrimento que eu vou ter na minha existência, ele vai estar como base esse mecanismo de ficar apegado a alguma coisa que vai e volta, vai e volta, vai e volta, e a minha mente não liberta aquilo. Por isso eu fico preso nessa corrente de ilusões. Então, o Johnson Lee vai enfatizar que isso é muito parecido, isso é muito próximo do que o Freud, muitos séculos depois, ele vai chamar a atenção para a gente que é o mecanismo das neuroses. O que é o mecanismo da neurose? A não ser que a gente tenha algum trauma, vamos usar esse termo trauma, embora trauma não seja a palavra adequada, ele tem alguma experiência, vamos dizer assim, alguma experiência que vai deixar uma marca ali na gente, algum desejo que não foi realizado ou alguma coisa assim, e esse desejo que não foi realizado ele vai ser suprimido, ele vai ser lá reprimido, só que ele não desaparece, ele continua, a gente continua apegado, a gente continua com o desejo, a gente continua com a libido em relação àquele objeto que foi identificado e cuja libido foi reprimida. bom, isso daí ele não vai desaparecer, ele vai criar um mecanismo que a gente vai ficar repetindo, voltando, tentando constantemente retornar a ter o contato com aquele objeto e a gente não vai poder porque isso vai causar efetivamente um sofrimento psíquico, a gente reprime de novo e esse eterno mecanismo de ficar tentando buscar o contato, negando, reprimindo, tentando buscar o contato, negando, reprimindo, é o que efetivamente vai criar o que a gente vai chamar de uma neurose, que a gente vai conhecer como uma neurose, é um padrão de pensamento neurótico, que vai dar uma consequencialidade para a nossa existência, porque efetivamente isso vai causar um adoecimento psíquico ou aí mesmo uma neurose mesmo que o Freud vai colocar. Então, o que o Johnson está chamando a atenção é que dizia assim, que esse mecanismo de uma eterna repetição que o Lacan também depois vai lá dizendo que o neurótico goza na repetição, fica repetindo, 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 o Johnson vai dizer que esses antigos sábios indianos já tinham percebido isso, que a gente fica eternamente porque a gente fica preso ali por causa da mente, com o apego com o desejo da mente, a gente fica preso a ilusões e a gente não quer se desapegar disso, não quer perder disso, a gente acha que isso é a realidade, que aquilo é importante, que essas coisas são reais, e isso é o que vai causar uma sequência de eventos de repetição que efetivamente vão levar ao que a gente vai chamar, os indianos vão chamar de dukkha, que a gente poderia chamar nas nossas frustrações ou nosso adoecimento, o que a gente hoje chamaria de um adoecimento psíquico. E aí, no texto alguém não fala, mas aí eu só trouxe aqui para título de ilustração, que essa questão desse eterno retorno, ou essa eterna repetição de um fenômeno, de um desejo que nunca se realiza, que vai lá, vai e volta, vai e volta, vai e volta, ou esse eterno apego a alguma coisa que vai e volta, vai e volta, vai e volta, ele é muito bem representado na religião hindu, ou vou até poder dizer na mitologia hindu, na mitologia indiana, na figura da roda do samsara. A roda do samsara é essa ilustração aqui, deixa eu até corrigir uma coisa, teve um vídeo atrás que eu coloquei essa gravura aqui, como sendo uma representação lá do Barra do Todol, que é um livro tibetano dos mortos, tá errado aquele vídeo lá, esse desenho aqui é uma representação da roda do samsara, é isso que dá você ficar pegando a imagem do Google, eu até tenho um livro aí, não vou escanear não, vou pegar alguma coisa lá da internet, e aí acabando eu botei a imagem errada lá, essa imagem aqui é uma representação da roda do samsara. O que é a roda do samsara? Pra quem não conhece um pouco do hinduismo, na mitologia hindu, na religião hindu, se considera que a gente tem ciclos de reencarnação, né? Então, digamos assim, resumidamente, tá gente? A gente viria pra cá, a gente nasceria aqui no mundo, né? E a gente tá aqui nesse mundo pra transcender, vamos usar essa terminologia, seria alcançar o nosso Dharma, seguir o nosso Dharma, aquilo que eu já tinha explicado um pouquinho lá no outro vídeo, que seria, digamos, o nosso objetivo, o nosso contrato de alma pra nossa existência, né? Então, a gente veio pra cá com essa missão, vamos colocar assim entre aspas. E aí, quando a gente vem pra cá, a gente se encanta com o mundo, né? Meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa linda, e a gente meio que esquece de qual é o nosso Dharma, esquece qual foi o propósito que a gente veio aqui, começa a se identificar com as coisas do mundo, e aí você começa a entrar na ilusão e você é pego ali, Pelo que os indianos vão chamar, você cai nas teias de Maia, né? Você cai nas teias da ilusão, né? E aí você, passa a perder, entre aspas, perde a sua vida, né? Porque aí você começa a fazer um monte de ações, né? Que não eram as ações que efetivamente você deveria estar fazendo, porque você veio pra cá com outro propósito, mas você se encantou com as coisas que você viu aqui, e aí, né? Efetivamente, começa a fazer a coisa errada. Agora, eu ia fazer uma analogia com um mito cristão, mas melhor não, porque senão começa a falar, fala, fala, e depois sai, né? Então, esquece. eu ia fazer uma analogia com Adão e Eva, mas deixa. Então, a gente fica encantado aí com o mundo das ilusões, fica enredado aí nas ilusões, e aí o que acontece? A gente começa a realizar um monte de ações que não eram pra realizar, essas ações acabam tendo consequências, que são o quê? Nosso karma, né? A reação às ações que a gente fez. E aí, como a gente não consegue, esse karma, ele começa acumulando mais coisas, vamos dizer assim, mais trabalhos, vamos dizer assim, mais coisas que a gente vai ter que limpar pra poder voltar a fazer aquilo que era o nosso Dharma, a gente vai acumulando, 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 não dá tempo, a gente morre, né? Aí você reencarna e tenta fazer de novo. Só que quando você volta na próxima vida, você já traz o teu karma da outra, né? Porque são as consequências daquelas ações lá que você fez, que você não resolveu lá, você tem que dar conta aqui, porque é uma lei, você tem que resolver as... você tem que dar conta das consequências das tuas ações, né? Isso até é bem próximo lá das mitologias, das mitologias, das filosofias gregas, né? Do tipo, olha, você é livre, né? Tá, mas você é... você tá condenado em relação às consequências das tuas ações, né? A gente discutiu isso na disciplina de ética quando a gente fez ética, não sei se vocês lembram, né? Você pode matar uma pessoa, nada te impede de você matar uma pessoa, só que você, a partir do momento que você mata uma pessoa, você tem que assumir as consequências desse seu ato, né? Então, por exemplo, o filho da pessoa que você matou pode querer vir se vingar de você e ele tem esse direito, né? Porque afinal de contas você matou o pai dele e agora ele tem o direito de vir e te matar também. É a consequência daquela ação, né? Então não tem como você querer fugir das consequências das suas ações, né? E é isso mais ou menos no sentido do karma, não adianta, nem com a morte você vai fugir das consequências das suas ações, você vai ter que encarar isso de frente e resolver o pepino que você fez nessa vida ou em outra, né? E a Roda do Sansara ela é essa representação, tá? Desse ciclo de vidas que a gente vai vivendo onde a gente repete, 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 repete as coisas e até chegar um momento que a gente elimina todo o karma, né? Consegue limpar toda a sujeirada que a gente fez, relembra de por que a gente está aqui e efetivamente vai lá cumprir a sua missão e aí você efetivamente transcende, tá? Bem resumidamente, tá? O que é a Roda do Sansara. Na verdade, tem mais coisas aí porque, na verdade, assim a Roda do Sansara ela teria aí um ciclo de 108 vidas que aí giraria e teria 3 mil retornos mas aí eu não vou entrar em muitos detalhes. Quem quiser saber mais sobre isso vai estudar hinduísmo vai estudar budismo e vocês vão entender mais porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande, né? Mas basicamente a Roda do Sansara é isso, tá? Não é eterno, né? Mas é o constante ciclo de reencarnações que a gente faz para resolver as consequências das ações que a gente fez em outras existências em outras vidas, né? Mais ou menos aqui como essa como eu estava falando como essa característica da neurose que você fica repetindo repetindo, repetindo tentando realizar o desejo e que você não consegue porque você nunca vai no desejo em si você sempre vai numa coisa do lado ali é isso é a mesma simbologia né? Então, veja que essa representação que a gente está aqui na Roda do Sansara é basicamente uma analogia ao nosso modo de pensamento neurótico né? Onde você teve alguma por alguma razão alguma repressão que você teve e isso vai gerar um ciclo de repetições para tentar realizar aquele desejo que você já reprimiu que você já nem sabe mais o que é você nem lembra mais o que é e você tenta realizar e não consegue até porque você não lembra você não sabe o que é e aquilo começa a dar um gasto excessivo de energia você acaba adoecendo e você acaba virando um transtorno psíquico um transtorno mental é isso é a mesma simbologia tá? Então, essa analogia que é isso que o Johnson vai estar falando né? Que o Freud percebeu que é um modo é um mecanismo de funcionamento do nosso psiquismo né? Os indianos já tinham percebido lá 500 anos antes de Cristo só que obviamente eles vão dar uma outra terminologia já falei sobre isso em outros vídeos né? Ele vai dar uma outra linguagem e vai chamar ao invés de falar de um mecanismo neurótico ele vai chamar do mecanismo da roda de samsara e vai ampliar isso né? No que o Freud vai falar aí de uma existência de uma vida né? Então ele vai dar muita ênfase às experiências infantis que vão causar consequências na vida adulta né? A mitologia em Dua vai dizer assim olha, é de outras vidas também tá? Não é só dessa infância que não você traz coisas de outras existências de outras vidas de outras encarnações que você teve assim da parte infantil da sua alma né? Das primeiras reencarnações que você teve a sua alma ainda era infantil hoje a tua alma já é mais velha já é mais idosa mas agora que você tá resolvendo aí os pepinos que você criou lá das suas primeiras reencarnações né? Então veja é a mesma simbologia né? É a metáfora do mesmo fenômeno né? Só que de novo o que o Freud vai fazer no nível micro né? Aí a religião hindu o pensamento indiano vai fazer no nível macro né? Mas aí isso também só fazendo um paralelo com outros vídeos que a gente outras coisas que a gente já estudou na disciplina né? Isso aqui é a questão do próprio fractal né? Psicanálise ali ela reproduziu no nível do indivíduo de uma existência aquilo que outras concepções aí filosóficas religiosas espirituais viram num nível mais macro né? No nível de várias existências ou num nível mais universal são aspectos diferentes da mesma coisa né? Aí só pra porque eu não aguento né? Não fazer as analogias sincrônicas vamos dizer assim eu não aguento ver as coisas e ah eu tenho que falar né? Aí eu trouxe aqui só pra ilustrar só pra brincar um pouquinho então pra vocês também como isso perpassou também o psiquismo né? dos europeus porque essa essa simbologia da roda da roda do samsara não é só um fenômeno que a gente vai encontrar lá no oriente a gente também vai encontrar esse fenômeno no ocidente aí eu trouxe aqui pra vocês só pra título de ilustração e de curiosidade também a figura do arcano 10 do tarot né? que é a roda da fortuna né? A roda da fortuna ela tem basicamente a mesma simbologia da roda do samsara né? Primeiro que os dois são roda né? E a ideia aqui da 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 do arcano 10 né? que seria agora eu me esqueci de quais são é o tifon né? é o que desce e eu não lembro agora o nome aqui do que sobe não vou lembrar agora eu teria que pegar levinho lá e dar uma estudada é mas é a simbologia de que o que tá em cima desce né? e o que tá embaixo sobe né? de que a nossa existência ela é eternamente esse mecanismo de você tá você tá bem ou você tá mal você tá bem ou você tá mal você tá bem ou você tá mal né? a vida é uma ilusão né? até agora agora tu vê agora a gente acaba sempre lembrando tem aquela aquela uma cantata medieval chamada Carmina Burana né? eu não vou nem não vou cantar aqui não porque seria passar vergonha aqui num vídeo que vai ficar na internet o resto da vida né? não vou fazer isso mas quem quiser ouvir o Carmina Burana procura aí depois no YouTube digita aí Carmina Burana e vocês vão ver de qual conjunto de canções que eu tô falando né? mas é uma cantata profana medieval que ficou bastante famosa vocês já ouviram falar mas eu não vou não vou tentar cantar aqui pra não passar vergonha né? depois procura aí no YouTube mas assim são várias músicas são várias músicas cantadas em latim que eram cantos profanos que depois acabaram meio que se convertendo em cantos não vou dizer sagrados mas cantos assim é é é eruditos né? acho que essa é a palavra melhor e tem uma música lá uma das das canções que acho que é a primeira inclusive é a primeira delas que se chama Fortuna Imperactriz Mundi né? quer dizer o dinheiro é o rei do mundo né? o dinheiro a fortuna é o rei do mundo e aí a a partezinha lá no finalzinho do da cantata vou tentar agora lembrar aqui em latim é caveate ruina não sub é caveate ruina não sub axel legimus ecuban regina é isso caveate caveate ruina caveate ruina não sub axel legimus ecuban regina é alguma coisa assim meu atinho não tá dos melhores tá? eu tô tentando lembrar do ritmozinho da música pra poder não vou lembrar mas é isso caveate caveate ruina não sub axel legimus ecuban regina traduzindo é assim cuidado com cuidado com ah não agora lembrei lembrei da frase essa rex rex sedet in vertice caveate ruina não sub axel legimus ecuban regina é esse é o trechinho rex sedet in vertice caveate ruina não sub axel legimus ecuban regina esse é o trechinho da música traduzindo isso do latim o que você tá dizendo assim? o rei senta-se no vértice é como se fosse aqui a roda da fortuna o rei senta em cima não é essa figura aqui não depois eu explico o que é essa figura mas é como se fosse assim o rei senta-se no vértice coroado de glória rex sedet in vertice rex sedet rex sedet rex sedet in vertice perdi agora esqueci rex sedet in vertice rex sedet in vertice caveate ruina caveate é o rei senta-se no vértice o rei senta-se em cima coroado de glórias mas cuidado caveate cuidado caveate ruina cuidado com a ruína cuidado com a desgraça caveate ruina nan sub axe legemos porque no eixo da roda nan sub axe eixo legemos porque no eixo da roda nós lemos legemos legemos ecuban regina no eixo da roda está escrito rainha ecuba olha que bacana esse poema de novo traduzindo estou me enrolando de novo traduzindo ele vai dizer assim o rei senta-se no vértice coroado de glória mas cuidado precavenha-se contra a ruína porque no eixo da roda aqui no eixo da roda está escrito rainha ecuba se vocês lembrarem quem era ecuba quem era a rainha ecuba ecuba era a esposa do rei primo o rei de troia então esse trechinho da música ele está dizendo assim o rei você que recebeu a graça da fortuna a fortuna sorriu para você você tem a vida muito boa você é um rei você é uma rainha e você senta aqui no alto da roda e você pensa que a tua vida está bem você pensa que está tudo certo com a tua existência cuidado precavenha-se porque a roda gira e aquele que estava em cima é alçado para baixo como está aqui e aquele que estava embaixo é alçado para cima e no eixo dessa roda a gente lê rainha ecuba como uma lembrança do destino que teve a rainha ecuba que era a esposa de primo a rainha de troia mas quando os gregos derrotaram os troianos na guerra entre gregos e troianos ecuba ela acaba a vida dela como escrava na casa de menelau menelau ele era o irmão de agamenon então ele quando ele quando troia é invadida o priamo é morto e a ecuba e a cassandra são levadas como escravas a cassandra não desculpa a cassandra foi levada como escrava para agamenon e ecuba agora não sei se ecuba virou escrava de menelau ou escrava de agamenon agora não estou lembrado mas ela teve uma vida como escrava então assim essa é a metáfora cuidado cuidado com a ruína porque aquele que é rei hoje pode acabar escravo amanhã então essa aqui é a simbologia que a gente vê que a gente encontra na roda da fortuna a roda da fortuna ela vai estar dizendo isso a vida é isso aqui a vida é uma roda uma hora você está em cima outra hora você está embaixo e quando você está em cima e você não aproveita as oportunidades vou explicar aqui essa figura dessa imagem essa aqui é a esfinge aquela mesma esfinge que a gente vai ver no Egito aquela mesma esfinge que a gente mais ou menos vai entender na figura do Édipo a esfinge que é também uma representação da mente dentro de uma mitologia uma simbologia grega a esfinge pode ser representada como a mente aquela que te propõe enigmas e que se você não resolve ela te destrói ela te devora então essa esfinge quando você está no alto quando você está em todo poderoso quando você está em cima é o momento onde você pode transcender ou seja vencer a esfinge vencer a sua mente e se você vence a sua mente mais ou menos como na metáfora da roda do samsara você transcende você se torna um iluminado você se torna um buda você se autoconhece você se torna um cristo agora se você não consegue efetivamente decifrar vencer a esfinge a própria roda gira e você é jogado de novo para baixo e esse ciclo aqui se repete que é o próprio ciclo da roda do samsara que é o próprio ciclo aqui de uma formação de neurose na cabeça na estrutura psíquica de qualquer pessoa então vejam tudo isso só para dizer assim que vocês observam que essas coisas que o Freud depois que o Jung estruturaram que a gente hoje vai entender aí com uma linguagem científica são elementos que já estavam presentes na humanidade desde tempos imemoriáveis desde 500 a.C. na forma de uma religião na forma de uma figura mítica na forma de um poema na forma de arte mas a gente encontra esses elementos em todas essas estruturas só lembrando também um pouquinho daquilo que eu falei no comecinho do outro vídeo que o Johnson vai dizer olha que as diversas culturas vão ter formas diferentes de dizer a mesma coisa lembra que eu coloquei aquelas imagens das deusas está vendo são formas diferentes de dizer verdades universais de se referir remeter a verdades universais então é isso voltando para o texto meu Deus vamos lá que o Johnson está falando o que aconteceu aqui esses sábios os rishis os primeiros budistas os primeiros mestres hindus os primeiros yogis os primeiros savatvas que iniciaram a fazer esses entendimentos da psique humana eles estavam falando de uma realidade que muitos séculos depois aqui no nosso modelo ocidental racional científico de entendimento do ser humano o Freud vai usar uma linguagem que a gente hoje utiliza que a gente hoje compreende bom, vamos lá acho que deu para entender essa relação que o Johnson quis colocar mas deixa eu tomar um roninho d'água aqui mas é importante destacar que a libertação psicológica entre aspas essa libertação psicológica ou seja esse êxtase meditativo ou essa cura da neurose ela não é encontrada pela negação do mundo isso aqui é interessante isso aqui é importante não é encontrado pela negação do mundo não é negando o mundo que você vai transcender o mundo isso é uma coisa importante que esses antigos ensinamentos enfatizam bastante no taoísmo também a gente vai encontrar bastante disso mas sim pela relação controlada com este como nos lembra o Bhagavad Gita ele vai falar um pouquinho não sei se vocês lembram no texto ele vai falar olha é isso que aconteceu com o Arjuna lá no Bhagavad Gita lembra do Bhagavad Gita eu já eu já num vídeo agora não vou lembrar qual eu coloquei para vocês um linkzinho do vídeo do momento que Krishna e Arjuna conversam sobre a mente aquilo que existe para além da mente se vocês não lembram está lá num daqueles vídeos lá do Kapra acho que é o quarto vídeo lá do Kapra agora se eu não estou bem lembrado se eu não estou esquecido então vão lá dá uma olhadinha e revejam o que vocês vão ver a relação a conversa do Arjuna com o Krishna e aí aqui agora nesse texto o Johnson ele vai estar falando isso olha essa importância de que você não pode negar o mundo você não pode se abster do mundo para transcender o mundo está sinalizado nos próprios Vedas no próprio Gita se você for lá você vai encontrar aí ele vai dar esse exemplo aqui ele vai dizer isso aqui é tirado do Bhagavad Gita mas a pessoa que passa pelo mundo com respostas sensório-motoras sob controle e livre do desejo e da aversão alcança a tranquilidade interior veja com respostas sensório-motoras sob controle e livre do desejo e da aversão não diz que não é para ter respostas não diz que não é para ter sensações não diz que não é para ter reações sim você vai ter mas livre do desejo e da aversão alcança a tranquilidade interior nessa tranquilidade a pessoa transcende toda a doença ou o duka então veja não está dizendo para você lembra que eu falei no último vídeo contando um pouquinho da história do Siddhartha Siddhartha quando larga o reino dele ele vai lá se embrenha na floresta e diz eu vou negar o mundo eu não quero saber do mundo eu vou me enfiar aqui na floresta e vou viver como um mendigo aqui na floresta sem roupa sem nada comendo o que eu consegui achar porque a vida é uma ilusão é tudo uma desgraça eu não quero saber disso não não é você negando o mundo que você transcende o mundo e o Buda Siddhartha no caso ele só vai conseguir sacar isso que não é negando o mundo que você vai efetivamente transcender o mundo quando ele ouve aquela história que eu contei que ele está lá no baixo lá meditando ele ouve um professor lá ensinando o discípulo que ele não podia nem apertar demais a corda nem deixar a corda solta porque senão ou a corda arrebentava ou não saia som então não é negando a corda deixando ela solta ou estourando a corda que você vai extrair o som que você vai alcançar a libertação ou transcender o mundo é você sabendo deixar a atenção certa ou seja o caminho do meio então aqui você não pode negar o mundo você não pode negar essa tua existência física ou negar as tuas obrigações físicas já que o mundo é tudo ilusão então eu não preciso cumprir as leis se tudo é ilusão se tudo é mentira se tudo é isso aqui na verdade então eu vou roubar eu vou matar vou estuprar vou adulterar vou fazer o diabo vou tocar o terror porque é tudo ilusão na verdade não é bem assim não é bem assim porque não basta você simplesmente negar o mundo você precisa estar em contato com o mundo para transcender ele então está aqui foi por essa razão que Arjuna após receber os ensinamentos de Krishna cumpriu com o seu Dharma então se vocês lembram da ceninha do filme que eu passei lá no outro vídeo quando Arjuna vê lá que são os parentes dele que estão tentando usurpar o trono dele e ele desiste de lutar como se diz assim eu não posso lutar contra isso aí o Krishna vai lá e dá um esporro negro que porcaria é essa como é que você pode fazer uma coisa dessa se você acha mesmo que você vai matar as pessoas aí o Krishna dá aquela lição de moral lá no Arjuna que o Arjuna percebe que ele não pode ele não pode negar o mundo ele tem que ficar no mundo e cumprir as suas obrigações enquanto no caso lá do Arjuna um membro da casta guerreira não lembro o nome das pátrias acho que não lembro qual é o nome da casta que a função dele enquanto membro daquela casta era guerrear então ele precisava fazer isso ele precisava cumprir o Dharma dele porque o Dharma dele a missão dele enquanto naquela existência daquela vida era cumprir fazer o que os membros da casta dele fazem então ele tinha que cumprir isso ele tinha que fazer isso então no ensinamento do Krishna cumpriu o seu Dharma e se lançou na batalha para realizar suas obrigações de casta isso que eu acabei de falar mesmo que isso significasse lutar contra os próprios parentes que estavam alinhados com o mal então de novo a transcendência espiritual ou a transcendência meditativa que a gente alcança esse êxtase meditativo que a gente alcança ele não é alcançado e ele não vai levar a um abandono do mundo ele não vai levar a uma negação do mundo porque depois vocês vão ver porque eu vou explicar mais à frente porque mas ele vai levar você a uma relação diferente com o mundo não é negando as tuas obrigações do teu Dharma que é o caso do Arjuna aqui está Arjuna na batalha na batalha não dando o comando para começar o combate ele está aqui tocando a concha dando o sinal e aqui está Krishna que estava conduzindo o carro e aí não é negando não é negando que você eu vou matar os meus parentes pois é esse é teu Dharma essa é tua missão você nasceu na caixa dos guerreiros você tem que fazer isso é a tua missão enquanto guerreiro proteger o reino mesmo que isso implique em você lutar contra os seus parentes volta a dizer essa simbologia aí de você lutar contra os seus parentes tem muitas simbologias colocadas aí essa que eu acabei de dizer é uma é muito interessante o Bhagavad Gita como um todo ele tem muita representação simbólica dá pra gente tirar muita coisa de lá isso aqui é só uma alusão só uma metáfora uma das muitas possíveis então é isso aqui a meditação ela não vai ser obtida pela negação do mundo o êxtase meditativo ele não vai ser obtido pela negação do mundo a gente precisa ter a relação ainda com o mundo para efetivamente alcançar a iluminação bom, vamos lá vou dar uma corridinha então aqui porém o que ocorre e por que a gente não consegue então por que a gente não consegue fazer isso aí o Johnson vai dar a explicação ali vai dizer olha porém o que ocorre é que a nossa natureza favorece que sejamos mais impactados pelas impressões vindas da mente superficial nossa natureza humana ou seja humanas do que pela mente profunda ou bud e esses impactos vão se acumulando ao longo do tempo fazendo com que a noção de realidade se estabeleça a partir das experiências acumuladas é um pouquinho do que eu estava explicando a aliança da rosa do samsara olha quando a gente vem pra cá quando a gente encarna dentro de uma concepção da filosofia da antologia hindu e até dentro do budismo quando a gente encarna a gente começa a ter ser impactado pelas impressões daqui da carne e a carne ela é a mente superficial e a gente começa a olhar nossa fome sabores comida sexo sons cheiros toques tudo isso acaba fazendo com que a gente capte impressões imagina uma criança recém-nascida saída do útero da mãe que agora está lá mamando sentindo o leite mamando ali no seio da mãe imagina a explosão de sensações que essa criança está tendo aqui no tudo ela é impactando o aparelhinho psíquico dela sem nada limpinho um monte de coisa impactando aquele aparelhinho psíquico ou o que a gente poderia chamar da mente superficial e esse excesso de estímulos dessa mente superficial façam que a gente acabe focando nisso e acumulando experiências disso e façam que a gente acabe se esquecendo da nossa mente profunda nosso self nosso eu profundo e se identificando somente com essas coisas das percepções que a gente tem através dos sentidos olfato visão tato paladar então aqui o Johnson vai colocar que do mesmo modo como um adulto precisa evoluir desculpa para evoluir precisa se libertar das experiências infantis muitas vezes traumáticas que criam ciclos de repetição que levam às neuroses nós precisamos nos libertar das experiências acumuladas da mente superficial para nos livrar dos ciclos de repetições que levam à prisão psicológica no samsara vejam é a mesma coisa é isso que eu estava falando antes e já falei também em outros vídeos toda essa lógica por exemplo que o Freud vai perceber no aparelho psíquico de que é essa prisão daquelas experiências traumáticas infantis que a gente teve que vão levar à neurose na vida adulta do mesmo modo como um adulto precisa voltar a ressignificar aquelas experiências do quem teve enquanto criança o seu édipo e tudo mais numa visão mais ampla numa visão mais macro da existência da alma do ser o que acontece com a gente é a mesma coisa aqui a gente a nossa mente nós almas velhas vamos dizer que já reencarnamos muitas e muitas vezes a gente precisa a nossa mente profunda ela precisa se livrar dessas experiências desses traumas que a gente teve da mente superficial que foram se acumulando ao longo do tempo que fazem com que a gente fique preso nessa roda do samsara que é mais ou menos um mecanismo neurótico de funcionamento não de um aparelho psíquico mas de uma alma de novo estou usando aqui todo um linguajar de uma mitologia hindu estou usando aqui essa nomenclatura então nesse sentido o que a meditação indiana em especial baseada na mitologia de buda nos ensina é que precisamos entrar em contato com o nosso estado profundo com esse nosso estado profundo do nosso ser ou seja a mente profunda ou budi e isso nos levaria a habilidade de viver a vida atual ou seja o alcance da paz na terra que é aquilo que eu já expliquei antes que é como você como se fosse um processo terapêutico onde você precisa voltar identificar esses elementos traumáticos que você teve na tua vida identificar essas percepções da mente superficial que te causam a ilusão eliminar isso ou transcender isso numa linguagem indiana uma linguagem espiritualista ou ressignificar isso numa linguagem psicológica para então que a gente possa se ver livre da neurose ou encontrar o nosso self numa linguagem psicológica ou numa linguagem espiritual religiosa se tornar um buda e veja quando você se torna um buda não é um buda no céu o buda continua aqui na terra então você fica com a paz na terra você você está aquilo que a gente poderia dizer você está terapêutizado você efetivamente é uma pessoa livre dos seus apegos neuróticos da tua vida problemática que todos nós somos então o que a meditação faz é isso o que a meditação se propõe a fazer é isso se vocês olharem e observarem é como se a gente pudesse dizer assim é um pequeno processo psicoterapêutico a prática da meditação levada a sério levada como uma prática mesmo como um estímulo de vida ela vai ser como um pequeno processo de autoterapeuta autoterapeutização podemos colocar assim bom então isso mostra como o budismo e o hinduísmo na sua origem não eram religiões diferentes lembrando que o budismo não é religião eu só uso a expressão que o Johnson usou no texto não eram religiões diferentes mas apenas modos opostos de compreender a mesma visão de mundo ambos acreditavam que a libertação desse mundo só poderia ocorrer pela ação no próprio mundo porém enquanto os budistas se interessavam mais pela salvação do indivíduo por meio da autotransformação meditativa isso que eu estava falando é como se fosse uma autoterapia meditativa os hinduístas enfatizavam a salvação do mundo por meio do dever e a ação da classe social no mundo na família e no estado vejam que é basicamente assim os dois acreditavam que a gente deveria transcender o mundo os dois acreditavam que a gente não poderia negar o mundo mas os budistas a forma de pensamento budista entende que você alcança essa transcendência pela tua autotransformação meditativa enquanto que os hinduístas vão acreditar que você alcança isso agindo no mundo dentro das tuas castas dentro da tua classe social dentro da sua família do seu estado seguindo o seu dharma fazendo aquilo que você tem que fazer são formas diferentes de você fazer a mesma coisa são formas diferentes de você transcender se a gente for usar por uma linguagem ocidental a gente poderia dizer que é como se tivesse é como se você fosse um ser ético na concepção ali do Platão do Aristóteles até próprio do Sócrates que diz que o bom cidadão o verdadeiro cidadão é aquele que é bom em relação a polis em relação ao estado então você tem que ser você tem que cumprir as regras em relação ao mundo em relação à família em relação ao estado se vocês lembrarem da minha disciplina de ética então era isso que o comportamento ético que o Platão e principalmente o Sócrates vão pregar isso você tem que agir de acordo com o que o estado quer que você seja com o que a sua família quer que você seja se você é um nobre se você é um filósofo você tem que se tornar um filósofo se você é um artesão você tem que ser um artesão quase que um sistema de castas indianos esse seria o modo de pensamento por exemplo platônico e aristotélico e socrático e um modo que diz assim não cara eu tenho que transcender eu tenho que ignorar essas coisas e buscar a verdade em mim mesmo seria um modelo por exemplo dos epicuristas ou dos estoicistas que vão negar a polis eles não vão negar o mundo eles não vão negar que existe o mundo eles só vão dizer assim cara a cidade a polis é fonte de corrupção é fonte de mentira eu quero sair disso e quero me transcender aqui na natureza então vou fazer em relação a natureza mais especificamente a minha natureza seria como se fosse isso aqui uma linguagem budista então vejam que essas formas de pensamento que a gente vai encontrar lá no oriente de novo refalando aquilo que o Johnson falou a gente vai encontrar isso também no ocidente só que com uma outra linguagem com uma outra roupagem com uma outra estrutura bom então vamos lá então por essa razão já que houve um pouco essa cisão os budistas focaram mais na questão da transcendência pela meditação mesmo e os hindus não negaram a meditação eles continuam consideram isso importante também mas eles também enfatizam a necessidade de você cumprir as suas funções no mundo de acordo com as suas castas de acordo com o teu Dharma por essa razão de modo geral a meditação irá se desenvolver e ganhar muito mais destaque a partir do budismo que é onde ela chega para a gente aqui no ocidente apesar de que veio também muita coisa pelo hinduísmo mas o que mais ganhou um impacto forte aqui no ocidente foi via o budismo japonês via o zen budismo vocês já devem ter ouvido falar bom então a meditação ela não é vista como um fim então ela não é um objetivo é um objetivo a ser perseguida mas como um meio para se conseguir outros objetivos a que nos pretendemos quer sejam esses objetivos espirituais como a eliminação do karma e a libertação do ciclo de reencarnações do budismo ou do hinduísmo também quer sejam psicológicas como o autoconhecimento advindo de práticas das contínuas práticas de auto-percepção então o que o que é a meditação então a meditação é o objetivo a meditação é o foco que eu quero fazer que eu tenho que fazer para alcançar a minha auto-realização não a meditação ela não é o objetivo a meditação ela é o instrumento ela é a bengala ela é aquela coisa que você vai usar para que você consiga alcançar a tua libertação do ciclo de reencarnações como está aqui no caso do budismo como para tu alcançar uma elevação psicológica uma melhora psicológica por meio aqui do autoconhecimento como eu coloquei aqui no texto então de novo a meditação ela não é um objetivo em si ela é um instrumento para conseguir alguma coisa mas aí depois ali no texto ele vai falar um pouco sobre o budismo eu não quis enfatizar esses aspectos está lá no texto vocês leiam acho que vocês já devem ter lido eu resolvi focar numa outra questão que é tá, tudo bem é assim mas então como é que eu faço para meditar entendi entendi que é importante mente superior mente inferior transcendência ego karma dharma entendi tudo isso mas e como é que eu ponho a mão na massa como é que eu faço embora lá no outro vídeo passado eu já tenha falado que procure um professor faça a prática ou sei de você e faça já tinha dado um toquezinho um pouco sobre como é que é a meditação mas aí eu resolvi fazer um trazer para vocês aqui uma contribuição do zen budismo até porque foi como eu disse como isso chegou mais para nós via o zen de certo modo e o zen também um pouco mais palatável para a nossa mente ocidental eu resolvi trazer esses exemplos aqui para ilustrar e para quem tiver interesse ir atrás e fazer alguma coisa depois eu vou dar uma outra explicação sobre isso deixa eu só ler aqui para finalizar essa parte então está aqui mas como a gente pode praticar a meditação apesar de muitas práticas indianas estarem presentes no ocidente principalmente por causa das academias de yoga não só as academias esses mestres esses gurus indianos que vieram para o ocidente como eu falei para vocês aqui tipo o Paramahansa Yogananda que é esse aqui o próprio Osho e mas nos Estados Unidos então tem de quilo guru agora está na internet que foi bastante sucesso não vou conseguir eu lembro da cara dele mas eu não vou conseguir lembrar do nome nem pronunciar o nome que é Rajri Karaguru mas tem um monte no Youtube já embora tenha tido bastante bastante essa essa disseminação do pensamento hindu hinduista via gurus via swamis via yogs mesmo que vieram para o ocidente em especial nos Estados Unidos na Europa lembrando que a Inglaterra dominou a Índia então muita coisa veio via a Inglaterra a Índia foi comona da Inglaterra as práticas que mais tiveram inserção no ocidente foram as práticas advindas do budismo japonês o que realmente lá nos anos 80 por exemplo eu me lembro anos 80 anos 90 nossa na viradinha dos anos 2000 começou as academias de yoga aí veio a Uderrose aqui no Brasil com a como é a Swatshaya Swatshaya a yoga nem lembro agora qual é o nome da yoga porque no comecinho tinha muita rata yoga depois veio ai tem um monte de yoga só tinha muito era rata yoga ai esqueci o nome da yoga lá do de Rose mas enfim vocês procurem na internet vocês acham né aí começou uma proliferação de academias de yoga e tal mas lá nos anos 80 nos anos 90 meio que entre aspas a moda era o zen budismo e o budismo ele o zen ele pegou muito forte entrou muito fácil no ocidente até não sei dizer por que talvez porque o zen seja muito simples o zen seja muito minimalista então o zen dizia assim é só fazer isso não tem aquela profusão de rituais de posturas que a gente vai encontrar no yoga por exemplo que é difícil o cara mais gordinho fazer yoga como o exemplo que eu dei no outro vídeo do crocodilo lá que tentava cruzar as perninhas e não conseguia é isso daí então o zen não o zen é bem mais tranquilo é bem mais palatável para o nosso modo de ser ocidental teve uma grande profusão então uma coisa uma uma analogia uma metáfora que ficou bastante famosa é a questão a metáfora do pastoreio do boi que está aqui por isso uma pequena metáfora sobre a prática da meditação sobre a prática da meditação desse tipo de budismo o budismo zen possa nos auxiliar nesse exercício a fábula do pastoreio do boi consiste em 10 quadros originalmente pintados de autoria do mestre zen kakuan shen esse aqui é estranho porque shen é o nome chinês kakuan shen ele usou ele usou esse artifício para ilustrar as etapas da doutrina do zen budismo então o que é isso aqui esse mestre aqui o kakuan ele criou 10 ilustrações 10 quadrinhos que são utilizados no budismo zen para ilustrar o caminho o caminho que você faz até alcançar a iluminação e até um pouco além da iluminação na verdade que a iluminação estaria aqui aqui já tem a iluminação aqui no oitavo quadro e transcende um pouquinho além da iluminação mas que também é uma metáfora para o comportamento para a prática da meditação quando a gente faz meditação a gente no nível micro a gente passa por todas essas etapas aqui eu vou depois narrar e passar para vocês cada uma dessas etapas aqui a gente faz quando a gente pratica a meditação e também entendendo a meditação não como uma coisa que você faz uma vez só mas como um estímulo de vida ou seja como uma doutrina zen quando você se dedica a doutrina zen ela vai estar passando na tua vida na tua existência ao longo da tua vida até você efetivamente se tornar um buda ou até um pouco além de buda e aí eu vou passar aqui para vocês cada um desses quadrinhos aqui mostrando o quadrinho mostrando o desenho aqui já tem alguns deles aqui já tem uma ilustração deles aqui as dez as dez etapas aqui do pastoreio do boi de novo isso é uma metáfora uma metáfora para explicar o caminho do despertar o caminho de como a gente se torna buda estão aqui essas imagens mas eu vou passar aqui para vocês uma outra imagem que é basicamente a mesma só que desenhada diferente e o significado que o Kakuan quando fez essas pinturas ele fez as pinturas colocou ali um texto um poema vamos dizer assim um poema um poeminha e uma explicaçãozinha do que é aquilo ali então por isso vocês vão ver que é bastante simples e você vai entendendo e aí agora só para fazer um parênteses o que eu ia fazer eu tinha me proposto a fazer eu ia eu ia explicar cada um desses dez eu ia passar cada um desses dez aqui e explicar um por um para vocês olha então o que o Kakuan disse o Kakuan disse isso significa isso daqui e a explicação olha o que isso aqui significa isso aqui significa isso e isso e isso eu ia fazer isso eu ia dar uma explicação sobre cada um desses quadros aqui só que aí eu pensei melhor e disse assim quer saber de uma coisa eu não vou fazer isso por que eu não vou fazer isso porque se eu fizer isso eu vou estar de certo modo sacaneando vocês porque a partir do momento que eu der uma explicação para vocês disso daqui de cada um dos poemas que o Kakuan escreveu a mente superior de vocês usando uma linguagem que a gente está usando nesse vídeo nesse texto ela vai captar isso e vai dizer ah então é isso que isso significa ah então é isso ah que bom então já sei e pronto a tua mente acabou de te engambelar a tua mente acabou de te enrolar e quase que a minha mente me enrolou e eu ia fazer isso com vocês porque você olha aí você vai dizer assim cara não entendi aí quando você diz não entendi aí vem o professor e diz assim ah você sabe o que isso significa isso significa isso 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 aí você diz ah então é isso que bom entendi e pronto entendeu você coloca ali na caixinha de mais uma das coisas que você entendeu e fica por isso aí mesmo ou seja você não você não pratica o zen o que eu estaria fazendo seria uma racionalização que estaria na verdade dando mais um conhecimento quase inútil mais uma acumulação de conhecimento para a mente superficial de vocês para vocês efetivamente guardarem ali nas caixinhas de mais uma coisa que eu sei e pronto então eu decidi fazer o contrário eu decidi de que eu não vou explicar eu vou narrar para vocês essas dez etapas aí essa fábula eu vou narrar essas dez etapas mas eu não vou explicar nenhuma delas nenhuma mesmo porque eu vou deixar para vocês fazerem isso para vocês fazerem esse exercício a partir de agora então vocês já vão ter contato quem ainda não tinha quem não conhecia vocês vão ter contato aí com essa analogia essa metáfora aí do pastoreio do boi que é uma representação dessa procura da autorrealização dessa busca da autorrealização que cada um tem que fazer por si mesmo e vocês vão ver que à medida que vocês se vocês levarem a sério obviamente claro se vocês prestarem atenção e levarem a sério o que está sendo dito ali pelo Capuan vocês vão ver que vocês vão ficar meio incomodados com alguma coisa no sentido do que vocês vão olhar e vão dizer eu não entendi o que isso quer dizer e é justamente esse não entendi que é por aí que você começa porque significa que a tua mente superficial ficou incomodada ela não conseguiu dar a resposta ela não conseguiu dar a resposta e ela vai ficar te perturbando na verdade é quase que ao contrário é quase como se fosse a tua mente profunda dizendo assim tá vendo essa tua mente superior essa tua mente superficial que você tem não dá conta das coisas enquanto você ficar preso nela você não vai descobrir o que o cara quis dizer com aqueles quadros transcende ela que eu te explico a tua mente profunda falando então o que eu vou propor pra vocês é que vocês façam esse exercício de vocês vão ficar incomodados porque vocês não vão entender direito mas o que ele tá querendo dizer com boi por que boi eu até poderia explicar poderia explicar não né poderia dar uma explicação dar a minha verdade sobre por que o boi eu tenho as minhas concepções de por que o boi não vou falar propositalmente não vou falar porque eu não vou falar porque eu não quero passar a minha verdade pra vocês eu quero que cada um de vocês descubra a sua verdade em relação a essa metáfora a essa analogia do pastorei do boi então a hora que vocês começarem a ouvir e vão perceber vocês vão se perguntar mas por que isso mas por que aquilo esse por que é o primeiro passo que vocês vão estar dando numa prática meditativa numa prática de caminho aqui é o caminho da doutrina zen tá eu ia falar uma outra coisa a respeito do kildo do arte japonesa do arquiflecha né bom mas eu vou falar tem um poema tem o kildo não sei se vocês conhecem o kildo é aquela prática japonesa do arquiflecha é a prática zen do arquiflecha né e tem um poema no kildo que ele diz assim que cada flecha ela é final e decisiva assim como cada momento é o último né presta atenção na profundidade desse poema é um poema zen isso né fala assim cada flecha é final e decisiva assim como cada momento é o último né cada flecha que o arqueiro solta é decisiva ou você vive ou você morre ali né assim como cada momento que você vive é o último né cada momento que você respira é o último isso tá muito presente aqui tá cada fábula cada quadro desse é final e decisivo né assim como cada momento é o último então isso vai incomodar vocês quer dizer não sei se vai incomodar vocês né espero que isso incomode vocês espero que isso leve vocês a querer buscar compreender melhor o significado disso e que isso sirva de um caminho pra que vocês possam efetivamente entrar em contato aí com essa mente profunda tá com esse budi então sem mais eu vou só narrar tá só vou passar e aí tá por conta de vocês agora tá bom então vamos lá então primeiro quadro né a imagem aqui né procurando o boi só pra vocês entenderem essa aqui é o poema é a o poema não é o escrito do Kakuan e aqui tá uma pequena explicação tá uma pequena explicação sobre isso aqui mas eu também não vou me ater a explicar a explicação ou explicar o poema ou explicar aqui a a poesia então primeiro procurando o boi na primeira imagem vemos um jovem à procura de capturar um boi selvagem na floresta mas ele está perdido pois é um boiadeiro sem boi ou seja é alguém que busca algo que não sabe se vai encontrar ou se ou se estará preparado para a tarefa de pegar o boi ele se sente inseguro vazio e vaga a esmo pela floresta o boi na realidade nunca foi perdido então por que procurá-lo tendo dado as costas para tendo dado as costas a sua verdadeira natureza o homem não pode vê-lo por causa das ilusões ele perdeu o boi de vista e repentinamente se acha em um labirinto pessoal 2 encontrando o rastro do boi depois de muito andar ele encontra marcas no chão que indicam o caminho para o boi o jovem então faz silêncio aguça os sentidos e se harmoniza com o ambiente para poder ouvir qualquer ruído que o leve ao boi aqui a imagem ele encontrando os rastros do boi através dos ensinamentos no caso do zen ele vislumbra uma possibilidade de voltar a possuir a si mesmo uma possibilidade de se encontrar uma possibilidade de se encontrar representada na figura do boi 3 avistando o boi então ele vê ao longe de relance por entre as árvores ele o vê ao longe de relance por entre as árvores quando corre até o boi o perde de vista na densa floresta ele continua procurando o vê novamente muito rapidamente e o perde quanto mais se embrenha na floresta atrás dele até que ele consegue sair da floresta para o campo aberto e ver que o boi não se moveu do lugar onde estava pastando tranquilamente o jovem é que na sua ânsia de pegar o boi acabou correndo sem rumo pela floresta então está aqui o jovem perseguindo ainda atrás do boi ao entrar em contato com os diversos ensinamentos práticas meditativas espirituais o jovem acaba se confundido com a profusão de ritos e procedimentos que precisam ser realizados e acaba se esquecendo do essencial apesar de já poder vislumbrá-lo 4 laçando o boi então aqui a imagem do jovem ele consegue laçar aqui o boi o boi aqui sendo laçado então ele joga uma corda para amarrar o boi que obviamente não quer saber de ser preso o jovem tenta controlá-lo o boi escapa ele volta a pegá-lo e para isso ele tem que se mostrar cada vez mais duro para com o boi tendo que usar o chicote tendo de usar o chicote finalmente depois de muita prática o jovem consegue distinguir entre o que realmente é necessário e o que realmente é supérfluo para alcançar o domínio da própria mente então passa a praticar com afinco então passa a praticar com afinco mas a mente não se deixará capturar tão facilmente e resiste a qualquer investida realizada 5 domando o boi então aqui o jovem já está na imagem fazendo a doma do boi que o boi era um animal selvagem ele consegue domá-lo obviamente o boi está aborrecido ambos estão cansados da luta o boi deixa-se guiar pelo nariz bufando mas seguindo cada passo do rapaz que não relaxa acorda nem por um minuto mesmo estando extremamente cansado com o nascimento de um pensamento outro e outro mais nascem também a iluminação traz a realização pois esses pensamentos são irreais já que não surgem da nossa verdadeira natureza somente porque a ilusão permanece são os pensamentos tidos como reais esse estado de ilusão não se origina no mundo objetivo mas em nossas próprias mentes 6 indo para a casa montado no boi então aqui a imagem ele consegue domar o boi e aí ele monta no boi e vai pra casa o boi já está dócil o jovem sente uma alegria indescritível ele se sente completo boiadeiro e boi reunidos ele domou o animal ele venceu recuperou o que nunca tinha perdido que é a sua liberdade e conquistou o que era seu por direito sua força seu boi a luta acabou ganho e perda não mais o afetam não mais o afetam nesse momento o jovem tem o pleno domínio sobre a sua mente e compreende as ilusões do mundo onde está ilusões essas que a partir desse ponto não podem influenciá-lo mais sétimo esquecendo o boi então aqui mostra o jovem em casa e ele se esqueceu do boi esse boi que ele tinha capturado, domado e trazido pra casa são tempos felizes que se seguem mas um belo dia o boiadeiro acorda e seu boi não está mais lá no pasto sua paz permanece inalterada sua felicidade também e o jovem reconhece que não precisava do boi para permanecer naquele estado ele era o que era com o boi ou sem o boi a corda e o chicote estavam jogados há muito no canto da casa não havia motivo para segurá-lo e nem há agora muito menos para recuperá-lo o jovem vê que assim como o boi era uma muleta uma referência um objetivo ele mesmo o é no Dharma não há duas coisas o boi e a sua natureza original isso ele reconhece agora quando se alcança a transcendência da dualidade percebe-se que a própria dualidade não existe e por isso ela pode ser esquecida pois não é mais necessária oito esquecendo de si mesmo então aqui uma imagem do vazio nesse ponto já não há mais boi boiadeiro corda ou chicote a dualidade e as ferramentas evolutivas foram embora a mente está completamente clara e tudo o que resta é o nada sumiram todos os sentimentos ilusórios e ideias de santidade N não se demora no estado de eu sou um Buda e passa rápido pelo estado e agora eu me livrei do orgulho do orgulhoso sentimento de ser para não Buda nove voltando à origem aqui a imagem do jovem voltando à sua origem mas mesmo o nada é uma ilusão e por isso deve cessar então o jovem permanece com a mente inamovível sem movimento vendo que as águas são azuis e as montanhas verdes mas sem se identificar com elas olha os riachos correm para onde para onde ninguém sabe olha as flores vivamente vermelhas mas para quem são elas desde o começo nunca houve nenhum grão de poeira para bloquear a pureza intrínseca ele observa o crescer e o decrescer das coisas do mundo enquanto permanece sem esforço num estado de tranquilidade inalterada isto o crescer e o decrescer não é ilusório nem fantasmagórico mas a manifestação da origem por que então é preciso lutar por algum objetivo as águas são azuis e as montanhas verdes a sós consigo mesmo ele observa o mudar sem fim das coisas 10 entrando na praça do mercado na décima e última imagem o jovem regressa ao mercado ao mundo com um largo sorriso livre de tudo pondo todo o seu ser em tudo que faz porque não pretende com isso obter nenhum benefício o portão da sua cabana está fechado nem o mais sábio pode encontrá-lo o seu panorama mental finalmente desapareceu ele vai no seu próprio caminho não fazendo tentativa alguma de seguir os passos dos antigos mestres carregando uma garrafa passeia pelo mercado apoiado num bordão volta para sua casa conduz os donos de botequins e peixarias ao caminho de Buda então esse é uma metáfora das 10 etapas do Zen das 10 etapas que a gente encontra no caminho da evolução do Zen ou mesmo que a gente encontra no caminho da evolução da prática meditativa então isso aqui é uma pequena metáfora uma pequena alegoria das etapas que a gente passa quando a gente pratica ou se dedica a praticar a meditação então de novo eu não vou explicar por mais que eu esteja nesse exato momento aqui me comendo de vontade de falar alguma coisa mas eu vou controlar a minha mente superior a minha mente superficial e eu não vou falar mais nada é que vou deixar por conta de vocês vocês podem ver de novo esse vídeo rever essas etapas aqui quantas e quantas vezes vocês quiserem vocês podem procurar na internet tem um monte de site sobre budismo contando essa alegoria tem bastante material aí na internet se vocês acham então está na mão de vocês agora cada um digamos assim já foi contaminado agora o que cada um vai fazer com isso é uma decisão pessoal e aí só para fechar eu vou passar então para vocês já que a gente falou dessas dez etapas essa alegoria dessas dez etapas da evolução do zen do indivíduo no zen eu vou passar para vocês só então um pequeno exercício não é um pequeno exercício eu vou dar para vocês um pequeno quan só para ajudar ou perturbar vocês eu não sei um koan só para vocês entenderem é uma técnica também é um instrumento que é utilizado por algumas escolas para praticar meditação o que é um koan koan é uma frase que não tem resposta é uma pergunta que não tem resposta uma frase enigmática o objetivo dessa frase que não tem resposta é fazer com que a mente tente achar a resposta e como ela não tenta como ela não consegue porque não tem resposta ela se cansa e aí ela para então quando a gente quer por exemplo praticar meditação usando o recurso de um koan o que a gente faz a gente senta num canto sossegado tranquilo tudo aquilo que eu já falei você fecha os olhos respira relaxa e você faz a pergunta quando você faz a pergunta a mente vai querer responder e vocês vão ver as respostas que a mente vai dar e nenhuma dessas respostas é a verdadeira até que chega um momento que a mente se cansa e aí ela se cala e quando ela se cala você conseguiu vencer a sua mente um exemplo de um koan inclusive se vocês quiserem usar não é esse que eu vou dar mas vocês podem usar esse também um exemplo de um koan bastante famoso no zen budismo é esse aqui o som de duas palmas quando batem é esse então duas palmas quando batem fazem um som esse som duas palmas da mão quando elas batem elas fazem um som esse som qual é o som de uma única palma esse é um koan vocês podem usar esse vocês podem usar esse koan aí e praticar e fazer mas um outro koan que eu queria deixar para vocês para vocês poderem efetivamente praticar é o seguinte para que a gente consiga alcançar a transcendência na meditação ou até a transcendência espiritual a gente precisa se livrar de todas as ilusões até mesmo a ilusão de que existe alguma ilusão certo? então de novo dúvidas angústias espero que agora nesse finalzinho eu tenha deixado vocês bem angustiados porque o objetivo foi esse então agora a gente vai se ver no nosso próximo encontro que vai ser o nosso encontro síncrono espero que até lá vocês já tenham praticado um pouquinho de meditação e quiçá que algum de vocês já tenha se tornado buda quem sabe por que não certo? então eu vejo vocês agora no nosso próximo encontro que vai ser o encontro síncrono e lá a gente pode conversar um pouquinho mais sobre essas práticas sobre dúvidas angústias inquietações meditações transcendências e qualquer outra coisa que possa ter acontecido de vocês ao longo desse texto desse vídeo ou dessa disciplina porque esse é o último vídeo da disciplina esse é o último vídeo realmente agora a gente só vai ter o encontro síncrono e depois a gente vai encerrar a disciplina tá bom? então vejo vocês aí na próxima aula síncrona um abraço pra todo mundo boas meditações até mais tchau